E muito sinceramente, o que é que vocês estavam à espera que viesse a seguir? Depois de ter capturado o áudio do Robocop 2 nesta máquina, é claro que tinha que fazer uns vídeos com esta máquina. Portanto, bem-vindos de volta a mais uns vídeos com o Amstrad GX4000, a consola flopada da Amstrad, tal como o Commodore GS e a Atari GS, as máquinas de 8 bits que tentaram lançar como consolas que foram flops totais. Portanto, só que, para quem não conhece, este adaptador aqui permite converter comandos de Atari com dois botões de disparo para comandos de Amstrad com dois botões de disparo. E uma vez que este comando é um comando com configuração Atari com disparo 2, disparo 1, disparo 3, para cima, para cima, para baixo, esquerda, direita, funciona perfeitamente neste adaptador. Este adaptador precisa de eletricidade, e por isso é que está aqui esta ficha que dá 4 ligações e mais uma extensão para a eletricidade. O meu grande conselho para qualquer pessoa que tenha um Amstrad GX4000, usem apenas o transformador de 5V com a saída RGB do Amstrad Plus. Não usem 9V, nem 10V, nem 11V, nem 12V ao lado. Ou seja, no encaixe do transformador ao lado, que é este, não usem este, usem sempre só o de 5V. Em vez de estarem a usar o SCART, o SCART tem pior qualidade do que tem este. Portanto, façam desta forma. Entretanto, tenho o áudio ligado à parte, porque o Spectrum estava com a captura para fazer o estéreo, o gesto de CPC também, e como tal usei o mesmo esquema. E é o que vai ficar, muito sinceramente. Já liguei ali o micro, portanto, vamos colocar aqui o micro mais perto de mim, para só ver aqui os disparatos que eu digo quando jogo, e vamos capturar aqui uns jogos. Isto porque não só fiz a captura do Robocop 2 aqui, que joguei incrivelmente mal, como mostrei os settings no Retrotink 5x Pro, para usar com o Amstrad X4000 francês, e com o gesto de CPC-2. E como a imagem dá fantástica, comparado com o que dava antes, claro que também antigamente dava pior, por causa da versão do firmware que tinha o Retrotink, e eu não estou a usar o último firmware do Retrotink, isto por aqui, porque sempre que troco o firmware do Retrotink, perco todas as configurações que tenho aqui. E como tenho várias configurações de testes, para estar a perder as configurações é um bocado grave, não sei se estão a perceber, não é? Eu tenho para aí oito configurações ali, e sempre que faço o update ao firmware dessa cena, pum, perdeu. Tenho que fazer as configurações todas do zero. Por isso é que tenho estado a partilhar as configurações de Retrotink no canal, porque assim, quando eu fizer o update, vou buscar as mais críticas. Para já tenho poucas configurações que eu considero finais, as outras vão fazendo testes conforme vou ligando os aparelhos. Portanto, para já, vamos usar o Amstrad com este cartucho, que é o C4 CPC. Está escrito ali no ecrã, para quem não reparou. E é isto mesmo que vamos usar. Vamos a isto. Eu atualizei o ROM 7, para a versão de 2022, que estava disponível no site. E portanto, vamos dar aqui uma vista de olhos, e vou jogar aqui, 3 ou 4 jogos, já que faço muito poucos vídeos desta máquina. Uma vez que liguei esta máquina, vou aproveitar. Portanto, temos aqui alguns jogos muito bons, outros nem por isso. E a tua olhar para eles e a pensar, quanto tempo é que aguento jogar sem estressar. O Abu Simbel para o Fanatio, sabem que é um dos jogos mais estressantes que existe. Portanto, vamos passar este jogo à frente. O Abelhidia do Crime é bom, mas é muito lento aqui. A versão do MSX2 Plus é lindíssima. Portanto, vamos passar isto. O 1942 e o 1943 também não gostei. No CPC. ADD Advance Peeble Simulator é giro. O Adidas Championship Tie Break é giro, mas gostava mais que tivesse aqui o Adidas Soccer. Isto aqui é formatos cartuchos, portanto, temos o After the War também é muito bom. Extremamente colorido aqui no Amstrad. Ora, o Arcanoide 1 que eu disse bueda mal, porque o hit da bola era o mesmo quase em toda a plataforma, foi corrigido no Arcanoide 2. O Arcanoide 2 está lindíssimo. Portanto, vamos só jogar aqui um bocadinho o Arcanoide 2. Vidas Infinitas. Pode ser. Skip Levels por pressionar Esc. O que é que é o Esc? Será que é aí o botão de pausa? Pode ser. Vamos a isto. Já repararam como é que era fantasticado? Este aqui é de baixa resolução, portanto, fica mesmo bem. É com as scanlines. Como viram, eu bati no canto da plataforma e a bola ganha. Como é que eu hei de dizer? Pá. Faz um percurso diferente. Ou seja, tem vários ângulos. Não é como era o outro. O Arcanoide 1. Este foi completamente corrigido. É mais difícil do que o outro, porque a plataforma demora imenso a selar. vou usar aqui os triggers. Portanto, eu, quando pedi para modificar este comando, modifiquei os botões cá de cima para serem os triggers esquerda e direita. para ser mais certo quando se joga. Por isso é que vocês estão a ouvir a clicar em botões. Ok, vou clicar no pause. Não percebi... Como é que é o ESC? Então, como é que a gente desiste disto? Será que era o Player 2? Sempre que desse Player 2, clicava no Player 2 e... e passava de mim? Olha, uma boa pergunta. Mas eu não tenho aqui um segundo comando para ligar. Caraças. Se eu clicar no disparo e no pause. Não. No pause e no disparo 2. Não. Para baixo e disparo 2. Não. Para cima e disparo 2. Fight. Por que é que é que ele deu para definir o ESC? Que desilusão. Acaba a contar que ia conseguir mostrar o other níveis, afinal, não tem que ganhar, não tem que passar os níveis normalmente. Isto é muito difícil, pá. Este arcanoide está lindíssimo em gráficos, mas a chegabilidade do Spectrum é melhor. Eu não sei que seja só o que... não sei que seja só o que esteja a atrofiar. mas eu não quero o R, meu. Mas eu não quero o R, meu. Nós atingimos a bola mesmo porque ela já vai atravessar a plataforma. Não me recordo se no Spectrum, por acaso, isso acontece. E mistasta também é muito estranho. E mistura. E mistura. Não! Bem, vamos ficar um solto, vou ter que experimentar isto de desescribidas. E não, não dá, mesmo ligando em segundo comando, não dá para desistir, para fazer o seguido. Portanto, esta coisa do esco, não estou bem a perceber o que é que é isto, como é que isto funciona. Ou seja, deve ser uma funcionalidade que só funciona no Plus, porque o Plus tem teclado, não é? Não, não consigo, não sei o que é que é o P, mas... Tchiii, já só fiquei com uma bola. Ora, yes! Passei de nível, pelo menos não passei de vergonha total. É o N, o N parece ser a melhor cena que um gajo apanha. Divido as bolas com malcaraças. Mesmo que elas vão para fora, divide-as. Entre-as. Opa, isso é ótimo. Que eu apanhei um Power Up, estraguei tudo. Eu não me lembro deste Power Up no Spectrum. O N? O I também não vejo o I fazendo... Ah não, o I faz este que eu tenho. Ah, caraças! Eu não vou ficar aqui... Eu amo. Eu não sei não. Eu não vou ficar aqui. Eu não vou ficar aqui em 16x. Eu estou filmando um Power Up no Cap. Eu não vou ficar aqui em 16x. Olha lá! Olha, está ali uma bola que ficou preta durante boeda a tempo. Então mas porque é que vocês estão a bater? Vocês estão a ver isto ali. Elas batem de lado e vêm para baixo. Isto não acontecia na versão de espectro. Nitidamente. Ou seja, este jogo está muito bom mas ainda precisava de mais uns tricks. Isto. Isto nitidamente não conhecia na versão de espectro. Portanto não vos sei dizer isto. Caraca, não sei dizer isto. Para mim não está melhor que a versão de espectro em termos de gameplay. Nem por causa destas chamas. A nível de gráficos em som pode estar mais agressivo que a versão de espectro. Portanto a nível de gráficos dá desde os 0 ao espectro. Mas... A nível de gameplay... Para mim não pensar nisso. Para mim não pensar nisso. Aleluia! Não estiver bem. Um deles voltando aqui, aproveite. Estão a ver que a bola bate numa parede invisível do lado direito, e do lado esquerdo também, era o mesmo problema que tinha no arcanoide original, ou seja, tem ali 3 ou 4 pizzas em cada lateral em que a bola bate e já não passa. E isto é definitivamente o problema deste jogo. Ora, estão a ver? Já? Não. Muito? Não. O que caralho seja meu! Isto agora é aqui uma dificuldade para conseguir fazer a bola ir àqueles quatro. E na opção Spectrum não tinha estas dificuldades avançadas. Portanto este jogo está melhor do que o anterior. Corrigiram o tipo de tabela que a bola faz na nossa plataforma, mas não corrigiram o tipo de tabela que a bola faz com o cenário. Olha... A sério? Tchê! Tchê! Isto mesmo com vídeos infinitas é uma dificuldade do cacete. Ou seja, um nível eu posso estar aqui meia hora para fazer um nível. Não. Não vou jogar isto durante muito mais tempo. Pá! Pode estar incrível muito graficamente comparado com a versão de Spectrum, mas... acho que este jogo continua debilitado. A versão de Spectrum continua a ser a number one. Um, dois, três, 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 três. Seguindo pra calonhar de pesquisa Um beijo léus. A b Brian Franco chora. Há de pesquisa워서. cuadrado corrido eu não o esperarei حين se eu sou o meu armoured FFFFUUCK Não, 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 não Eu consegui passar o nível Vai, vou concentrar-me só no meu gol E o resto é os bônus Se consegui, consegui, se não consegui, não consegui Aish! Aish! Entra o meu gol dentro do choco! What the fuck! Não, este jogo é altamente bugado, não Ai, vão se lixar, não Mas vão se lixar mesmo Como é que puderam entregar jogos nesta Nestes Fuck É, meus amigos, é por estas e por outras que o Spectrum vai se manter sempre Como sendo o number one dos oito bits Um gajo que quando mais joga as outras versões mais se apercebe Dos bugs maléficos quando lançavam os jogos para Comalore e para Amstrad Para quem se queixa que para os jogos Spectrum não tinha um bug de bugs Eba! Os bugs do Spectrum comparados com os bugs que o Amstrad costuma ter É... 10 a 0 1 1 2 2 1 2 2 3 4 4 1 O que é isso? Estão bem a ver a dificuldade maluca disto, não é? O que é que foi isto? O que é que foi isto? E por que é que ainda ninguém corrigiu isto? Tão tantos bugs que corrigem ali em tantos jogos que não estão, que têm que corrigir um bug destes. Este jogo está lindo graficamente e a nível de som. Bom, o Arkanoid fica por aqui. Vamos explorar outro jogo no próximo vídeo.